Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e neste vídeo nós vamos falar a respeito do desempenho da bateria do iPhone XR, tá bom? No iOS 15.5 Beta 4, tá bom? Postei o vídeo falando a respeito de novidades que, é claro, não temos mais nada relevante, todos os focos, os holofotes, né? Estão voltados para o iOS 16, que em menos de um mês será lançada a primeira versão Beta para desenvolvedores e é oficial somente em setembro, mas se você quiser conhecer aí o iOS 16 em sua versão Beta, a evolução do programa Beta, é só você se inscrever no canal. Lembrando que 90% das pessoas que acompanham o canal não são inscritas, pelo amor de Deus, então se inscreve, né? Deixe seu like se o vídeo, este vídeo e o trabalho do canal te ajuda de alguma forma. Então, gente, menos de um mês para o iOS 16 Beta. Então vamos lá. Os problemas que eu tive na versão passada, eles continuam. Superaquecimento, fechamento de aplicativos de uma forma inesperada. É claro, gente, que isso aí acontece esporadicamente. Então não é uma coisa assim que você vai dizer que acontece toda hora, todo dia. Não, mas em alguns momentos acontece de uma forma inesperada, fechamento de aplicativos, tá? Mas é assim, quanto a conexões, tudo ok, tudo perfeito. Bluetooth, Wi-Fi, sem nenhum tipo de problema, é com rede operadora, tudo rodando, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de bug ou lag, uso muito conectado no multimídia, o aparelho multimídia do carro, então conecta sem problema algum, fone de ouvido e etc. Então não dá para reclamar quanto a isso. Outras coisas que eu estou achando muito legal nessa versão é as notificações, né? As notificações chegam muito rápido, de uma forma muito bacana. Como que você sabe disso? Porque eu sempre ando com dois aparelhos. Então, normalmente, né? Quando chega a notificação em um aparelho, demora para chegar no outro e eu vou acompanhando isso, eu vejo que de alguma forma está atrasando as notificações. Mas chega em um, chega em outro. Então assim, funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. A questão das notificações em todos os aplicativos que eu uso aqui, que são redes sociais e etc. Para abertura, né? No caso ali, abrir aplicativos sem nenhum tipo de problema, tá? É assim, a fluidez do sistema está bem legal. Como eu disse em alguns momentos, alguns aplicativos fecham de forma inesperada. Mas assim, no geral, tudo roda perfeitamente os aplicativos que eu uso. Como eu já disse no início, o que permanece é o superaquecimento do aparelho. Algo que não é bom para a vida útil da bateria. Que aqui no meu caso, está em 89%, né? Aqui no iPhone XR. Então, olha aí, ó. Esse é o Beta 4. O aparelho já está fora da garantia. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu fiz um teste, assim, um pouco diferente do que eu faço. O que eu fiz? Eu carreguei ele ontem. E aí, eu não coloquei ele na carga, tá? Não coloquei para carregar. E aí, no caso, eu deixei ele rodar à noite para poder dar uma olhada no stand-by. Então, se você considerar que é um stand-by Apple, então está tudo dentro da normalidade. Você pode ver aqui, ó. Meia-noite teve só uma quedinha ali. E depois permaneceu no mesmo nível por um bom tempo. E depois é uma queda mínima. Então, assim, o stand-by está ótimo. Só que o problema é na duração da bateria, no tempo de uso, tá? Então, olha aí, ó. Se eu pegar o tempo de ontem, ó. 3 horas e 12 minutos. E aqui nós temos 40 minutos, tá? Então, são 3 horas e 12 mais 40 minutos. Então, dá 3 horas e 52 minutos. A bateria está em 3%. Mesmo sendo a carga de ontem, considerando que eu usei muito pouco hoje, ainda é um tempo ruim. É um tempo ruim. Na outra versão eu fazia, tipo, 5 horas. E já achava que estava ruim. Imagine agora que está nem chegando em 4 horas. Então, assim, está difícil de esperar alguma coisa boa do iOS 15, né? Vamos ver nesse final aí, né? Quem sabe, como eu disse, sempre as últimas versões eles acabam ajeitando. Mas até o momento, a esperança parece que está indo embora. Mas, minha gente, deixa aí nos comentários qual aparelho que você tem. Se está na versão beta, como é que está o tempo e duração. Vai que você tem um 10R e no seu 10R está legal. Quem sabe eu fui a bola da vez para ficar sofrendo com bateria nessa atualização. Então, por isso que é muito bom você deixar o seu feedback aí nos comentários. Que você ajuda o canal e ajuda os demais inscritos aí. E as pessoas que sempre vão ver nos comentários, feedback a respeito de outros modelos de iPhone. E assim, como eu disse, você pode estar ajudando alguém. Estamos chegando ao final de mais este vídeo. Eu conto com o seu like. Olha aí os produtos que eu tenho à venda, tá? Todos os links na descrição. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.